Bem, pessoal, a denervação entende esse procedimento que tira a dor do quadril, né? Vamos lá, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando das risotomias, denervação, denervação facetária, né? Que são muito utilizadas para a gente, neurocirurgião, que faz procedimento de coluna, né? E aí, toda vez que alguém famoso, né? Alguém muito conhecido, passa por um procedimento, vocês perguntam aqui. E nesse caso, como eu tinha vídeo de denervação da coluna, você perguntar, Júlio, do quadril é igual? É bem parecido, com alguns detalhes. Normalmente, o médico especializado em quadril, que na maioria das vezes é um ortopedista, que faz esse procedimento, ou o médico especializado em dor, então tem neurocirurgião que especializa em dor e faz também esse procedimento, o que é que ele vai fazer? Ele vai inserir uma agulhinha, primeiro vai injetar anestésico, você não sentir dor. Normalmente, é um procedimento que é feito com paciente acordado, é um procedimento simples, não envolve grandes riscos, né? E a lógica desse procedimento é muito parecida com o que a gente tem, falando aqui da coluna. O que é que vai fazer? A gente vai escolher algumas raízes nervosas, né? E alguns nervos ali, que é possível você queimar esses nervos, né? Causar um dano nesse nervo pra pessoa não sentir dor. Você fala, Júlio, vai lesar o nervo pra pessoa não sentir dor? Isso. Tem muitos nervos que são nervos sensitivos, né? Então você queimando, se a pessoa tá com dor, e você queimando esse nervo, que gera e leva o estímulo pra dor pro cérebro da pessoa, a pessoa para de sentir dor. Existem efeitos colaterais, consequências? Existem. Normalmente, o paciente pode ter uma alteração de sensibilidade. Pode ser menor, pode ser maior, mas vai acontecer essa alteração de sensibilidade, porque o nervo você queimou. E aí o cirurgião especializado nisso, que faz procedimento de dor, ele vai escolher qual tipo de procedimento ele vai usar. Se vai ser pulsado, se vai ser radiofrequência relacionado a temperaturas elevadas. Tem um monte de detalhezinho técnico, mas normalmente a gente fala de derivação, não entra nesse detalhe. E até esse caso que vocês perguntaram muito, ninguém entrou muito em detalhe qual subtipo foi, o que é que usou. Não, mas a lógica deles são bem parecidos e todos esses funcionam, tá bom? Tem que ver caso a caso. É muito utilizado para dor crônica no quadril, então geralmente o paciente tem outra doença subjacente, artrose, começa a limitar, começa a ter dor crônica. Muitas vezes os pacientes com esse procedimento ficam bem, não precisam de uma cirurgia maior, ou outros vão precisar fazer uma cirurgia maior com ortopedista especializado no quadril. Tá bom? E aí tem vários tipos de procedimento. Depois, se vocês quiserem, coloquem aqui as dúvidas que eu tento fazer um vídeo melhor explicado, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.